Em 24 horas, milhares de pensamentos passam por nossa mente. Uma média de um pensamento a cada 1.2 segundos invade nosso campo mental, molda nossas emoções, molda nossos sentimentos e facilmente nos tornamos vítimas de condições que podemos trabalhar, controlar e até mesmo transformar em perspectivas positivas. Façamos isto neste momento. Coloque-se numa posição confortável. Mantenha a coluna ereta, mas deixe-se em conforto para que não haja nenhum conflito entre sua presença física, sua costura corpórea, seus pensamentos e estímulos. Perceba que há um contínuo movimento vital, o movimento de sua respiração. E é nele que você vai colocar o seu foco, sua atenção. A partir de agora, deixando os pensamentos fluírem livremente, sem restrições, sem julgamentos. Apenas deixe fluir seus pensamentos enquanto você mantém o seu foco em cada movimento da respiração. Apenas deixe fluir seus pensamentos fluHHH! Mais deprimais espíriturasowy você não perdeu ao seu fe texts cheioり … E portanto deixe provружar para que não seja visível! Apenas deixe caída no發現 Planning no신ados? Apenas deixe-se! am Naturaке,rou Teixe! Agora funziona, abrindo! cucina-feira, a parapetra, uma espiritual em cada período matemática e meувати que você pode Amém. Para facilitar, você pode se concentrar apenas... Um movimento respiratório. Acompanhe o próximo movimento de inalação. E acompanhe o próximo movimento de exalação. Acompanhe o próximo movimento de exalação. Quando temos um intenso fluxo de pensamentos em nossas mentes, ao fragmentarmos a atenção num único ciclo respiratório, conseguimos, assim, abrir um espaço, um gap, onde nossa atenção expande sua presença em meio ao fluxo contínuo de pensamentos. Quanto mais conseguimos repetir... Este processo de se concentrar em apenas um fluxo respiratório, mais fácil se tornará mantermos a concentração em mais ciclos respiratórios, até alcançarmos um minuto, cinco minutos... O maior tempo possível. Acompanhe o próximo movimento. 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 de cada movimento, de inalação, de exalação. Procurei experimentar o efeito de sua atenção em cada ritmo, em cada ciclo respiratório. Experimente com todo o seu corpo, toda a sua mente, toda a sua consciência. Permite-me. Permite-me que esta consciência respiratória transforma cada célula do seu corpo. Cada sinapse, cada neurônio do seu cérebro. Cada insight de sua mente. Pois neste momento que mantém a sua concentração, o fluxo respiratório, sua mente está voltada a sua presença no momento e não mais aos pensamentos incessantes, descontínuos. Toda a sua vitalidade, consciência. Sua plenitude está presente em sua atenção, neste direcionamento de sua consciência para para o fluxo de sua respiração. onde não há passado, onde ainda não chegou o tempo futuro. Vivencie deste modo, sua presença plena, seu estado pleno de ser. Vivencia. 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 Deste modo, Deixe sua consciência, guiada a cada momento que terás ao longo do teu dia. Muita paz, namaskar.